Minha CPK está ao dobro do máximo referencial, isso é esperado. Posso formar energia de várias formas. Pensando no músculo, tem como eu formar a partir do metabolismo da creatina. Creatina, ela tem uma reação reversível em fosfocreatina, por uma enzima chamada creatina fosfoquinase, que é a CPK. Se isso daqui faz parte do metabolismo muscular, e aí você bater um treino ali, pelo menos 5 dias antes do exame, principalmente, às vezes, até no dia anterior, nós esperamos que você vai se encontrar com níveis mais altos da CPK, que é o medidor de lesão muscular. Via de regra, um paciente ígido, ou seja, sem problema algum, comprovadamente, teve um treino prévio, vai ter CPK alterado.